Fogar, descer da terra, sanitar Se vos crevê, onde as crevê? Se vos que se eu, que se eu Até dia que vou voltar Se vos que se eu, que se eu Até dia que vou voltar Soda, soda, soda Descer da terra, sanitar Soda, soda Soda, descer da terra, sanitar Soda, descer da terra, sanitar Que mostrado es camiño nos Que mostrado es camiño nos Es camiño pa' santome Que mostrado es camiño nos Que mostrado es camiño nos Es camiño pa' santome Soda, soda, soda Soda, descer da terra, sanitar Soda, soda, soda Descer da terra, sanitar Se vos que se eu, que se eu, que se eu, que se eu Soda, soda, soda Soda, descer da terra, sanitar Soda, soda Soda, 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 soda Fã e Cláudia Aplausos